Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre diagrama de domínios, a gente vai explorar este diagrama aqui e nós entraremos no detalhe sobre para que fazer um diagrama de domínios, os grandes pontos positivos que se tem em implementar um diagrama como esse, você também vai aprender os conectores e como eu dei o spoiler aqui já, nós vamos passar por esse diagrama para você entender como que ele funciona para você também fazer diagramas como este. Baquena? Bora para o conteúdo! Ai que você caiu de paraquedas por aqui? Se sim, saiba que eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência e por isso fica o convite de você se inscrever aqui no meu canal para continuar recebendo conteúdos como este. E se você gosta de UML, também não esquece de deixar um like no final da minha explicação caso você goste dela. Baquena? Então bora lá, vamos falar um pouquinho sobre este diagrama aqui. Antes de falarmos em detalhes desse diagrama, antes de explicarmos esse diagrama, vamos entender para que ele serve, por que eu deveria fazer um diagrama de domínios. Então para começarmos o que é um domínio? O domínio ele é o núcleo de um problema, ele representa algo fundamentalmente importante para o negócio. E um diagrama como este aqui facilita a compreensão do negócio, tá? Por que facilita a compreensão do negócio? Porque nós temos aqui a visão da relação entre os domínios, como que um domínio fala com o outro, beleza? E também nós temos aqui, literalmente, a dependência desses domínios, o quão um domínio é dependente do outro. Neste contexto, nós também temos a redução da complexidade da nossa aplicação, tá? Uma vez que a gente vai ter uma visão mais ampla. Vamos ter as funcionalidades muito mais bem definidas, identificadas. E por fim, teremos aqui uma base muito boa para começar o design do nosso software. Ah, e faltou falar uma coisa importante. Nesse contexto, nós teremos mais reuso, um reuso mais inteligente, porque nós vamos planejar melhor a nossa aplicação, vamos ter isso muito mais bem definido e vai ser mais fácil depois de trabalharmos novamente com o mesmo domínio, com as mesmas regras, talvez uma outra versão de aplicação, por exemplo, uma versão mobile, não é? Ou então, né, imaginando que eu comecei por uma versão web, ou então extrair essa regra de negócio para uma outra parte, como um serviço de integração, ou uma API. Bom, vamos falar então agora sobre os conectores que um diagrama como esse suporta. Eu trouxe aqui a listagem nossa de conectores e como é que funciona, tá? Quais são os conectores que são suportados aqui? O primeiro deles é a associação. Para que serve esse conector de associação? Ele serve para indicar que dois domínios são ligados uns aos outros, ou seja, simplesmente indicando que um fala com o outro, ok? É a ligação mais simples que nós temos em um diagrama de domínios. O segundo tipo que nós temos aqui é a agregação, tá? Que tem esse losango, beleza? Como aberto, né, sem estar pintado, como ponta do conector. É importante que nós só podemos ter em um lado, bacana, porque isso vai indicar que o objeto que está deste lado aqui é um agregado do elemento que está deste lado aqui, ok? Ou seja, nós temos a indicação de que este elemento aqui agrega a este elemento aqui, faz parte desse elemento, mas não de uma forma forte, ou seja, se eu tirar fora esse elemento aqui, este aqui continua existindo, tá? Ele não é obrigatoriamente dependente, ou seja, se eu tirar um, ele deixa de existir ou deixa de fazer sentido, beleza? Então, isso aqui é a agregação. Para dar um exemplo e tangibilizar um pouquinho mais esse conceito, poderíamos dizer que aqui nós teríamos áreas, tá? De uma empresa, e aqui nós temos a empresa, beleza? Essas áreas aqui, elas poderiam existir independente da empresa, tá? E a empresa também pode existir independente das áreas. Logicamente, em um contexto onde minha empresa talvez exista somente com um dono, né? Eu tenho um proprietário ali da empresa e somente com esse proprietário a minha empresa já sobreviva. Não necessariamente eu preciso ter as áreas. Sem as áreas, a minha empresa sobrevive e talvez eu até tivesse a nascente da minha empresa com algumas áreas soltas ali, ou comprasse e adquirisse essas áreas a partir da aquisição de uma outra empresa, ou a empresa adquirindo a minha empresa, enfim. Deu para você entender que as áreas aqui, elas não são algo que são vitais para a minha empresa, mas elas, de certa maneira, fazem parte dela, tá? De uma maneira um pouquinho mais fraca, eu poderia mudar, tirar uma, colocar outra, ok? É isso a agregação. Bom, vamos falar de outro conceito então agora, o conceito da composição. A composição, ela tem essa ponta aqui, tá? Ou seja, um losango também, só que esse aqui é preenchido. E o que isso quer dizer, Pizani? Que o elemento do lado esquerdo aqui, nosso, ele compõe o elemento nosso aqui do lado direito, tá? Então tem o elemento do lado esquerdo compondo o do lado direito e, diferentemente da agregação, se eu matar esse carinha aqui, ele deixa de fazer sentido. O do lado direito aqui também deixa de fazer sentido, ok? Então é a mesma coisa que eu dizer aqui, que eu tenho um carro. Aqui poderia ser o nosso carro, né? E esse carro, ele é composto com bonito pra caramba o meu carro, quase parecendo uma nave espacial. Mas o nosso carro aqui, ele tem uma composição de rodas, né? De carroceria, de motor. E aqui eu poderia ter as partes, a carroceria, né? O motor. Eu poderia ter várias coisas aqui, que seriam as partes do meu carro. De forma que se eu não tiver uma delas, o carro deixa de fazer sentido, ele deixa de existir, tá? Se eu não tiver motor, meu carro não faz sentido, ele não anda, ok? Então é disso que se trata a composição. E agora vamos falar da generalização ou herança. Ela é este elemento aqui, a setinha aberta, tá? E aqui indica que o nosso domínio de baixo, vamos supor aqui o nosso domínio 2, ele herda do nosso domínio 1. Ou seja, tudo que o nosso domínio 1 tem, vamos supor que ele tivesse uma bolinha, o 2 também tem aqui, só que o 2 pode ter outras coisas. Ele poderia ter coisas adicionais, tá? Bolinhas adicionais aqui, por exemplo. Dando um exemplo um pouquinho mais palpável, nós poderíamos indicar aqui que nós temos pessoa aqui em cima, ok? Nós temos um domínio pessoa, que é abstrato, de certa maneira, e temos a especialização aqui. Pessoa física, pessoa jurídica, beleza? Então nós indicamos que tudo que a pessoa física ou jurídica tem, o domínio principal lá de cima, o abstrato pessoa, também tem, né? Na verdade é o contrário. O domínio pessoa tem, e os de baixo aqui, consequentemente, também terão. Nosso próximo conector é o de dependência. E ele é, literalmente, composto por um traço aqui, tracejado, e uma setinha aberta na ponta, beleza? Para que serve esse conector? Ele serve para indicar, literalmente, a dependência aqui. Um domínio depende do outro. E nesse caso, o domínio aqui do lado esquerdo, né? Depende do domínio do lado direito. A gente tem uma relação de dependência entre eles. Para dar um exemplo, uma escola, para disponibilizar um curso, precisa ter aulas. Essas aulas, elas precisam de uma grade, de um espaço na janela ali de um professor, para que ele dê aula, ok? Então esse espaço da grade, por exemplo, ele tem uma dependência da disponibilidade do meu professor. Então poderia ter a disponibilidade do professor e um espaço aqui da minha grade, que poderia ser a composição da minha grade. Então tem a composição da grade, tem o horário da minha grade, que depende diretamente da disponibilidade do meu professor. Então essa é a relação de dependência, beleza? Bom, o nosso próximo conector aqui é o bidirecional, tá? É um link aqui bidirecional. Ele indica que os domínios aqui têm uma relação de ida e volta, beleza? Que eles têm uma relação tanto de envio de informação de um lado, como para o outro. Um exemplo é que talvez aqui eu tenha aluno e professor, ok? O aluno, ele precisa fazer trabalhos, ele precisa participar das aulas, e o professor, ele vai ter ali outras coisas que ele vai fazer com o aluno. Por exemplo, atribuir notas, né? Ele vai lecionar uma matéria para aquele aluno. Então tem uma dependência dos dois lados. É um pouquinho menos utilizado, tá? Esse link aqui bidirecional, mas é uma possibilidade de você utilizar os seus diagramas, tá? E por fim, nós temos aqui um link aqui, né? Unidirecional, que é um conector que indica a direção, tá? Então se eu tiver aqui, por exemplo, um cliente e a compra do outro lado, né? Aqui eu tenho o cliente e aqui eu tenho a compra, né? O meu cliente, ele realiza compras, tá? Então nós temos essa relação de direção de um domínio para o outro. Bom, então para entrarmos agora no exemplo, isso é algo que eu gosto particularmente de fazer, não necessariamente você precise também colocar, mas eu gosto de colocar em um diagrama de domínios, não é? Uma descrição nos conectores que nós temos, e também colocar a ordem da sequência que as coisas acontecem, tá? Principalmente para ficar um pouquinho mais organizado o diagrama e a pessoa que for consumir o meu diagrama conseguir ler de uma maneira um pouquinho mais fácil, tá bom? Bom, vamos então para o nosso exemplo aqui embaixo e eu vou explicar para você, e você também vai ver, né? Essa é uma preferência minha, mas como fica mais fácil de entendermos o diagrama quando a gente coloca essas informações. Aqui nós temos... um diagrama de domínios que ele é iniciado aqui pelo nosso administrador, tá? Cadastrando, ó, passo 1. Ele cadastra o quê? Um site. Então ele pode ter vários sites. Percebe que isso aqui é uma regra de negócio apartada do meu sistema, né? Eu não tenho... Eu tenho ligação, logicamente, depois com o meu sistema, mas aqui eu estou pensando na camada de negócio, né? A camada de domínios aqui de trás, ok? Bom, então eu tenho o meu administrador cadastrando um site. Ele poderia cadastrar vários sites diferentes aqui, né? Ele também cadastra promoções, é a segunda coisa que ele faz aqui, né? E depois disso, o que ele faz? Ele cadastra os parâmetros aqui de um produto, tá? Então aqui no nosso exemplo, o produto, ele já existe, ele não é cadastrado pelo nosso administrador, poderia ser também, mas ele parametriza aqui o produto para a nossa promoção, tá? Então ele vai colocar parâmetros aqui de desconto, por exemplo, ou então uma limitação de quantidade para aquela promoção. Ele cadastra a promoção e parametriza o produto para ela, tá? O nosso parâmetro, ele tem aqui um tipo, tá? E percebe que o tipo, ele é um aggregate aqui de parâmetros, né? Ele agrega a parâmetros. Ou seja, o meu parâmetro, ele não necessariamente precisa desse tipo, mas havendo o tipo aqui, o parâmetro, ele é enriquecido, ele faz mais sentido, tá? Ele não deixa de fazer sentido se eu não tiver. A mesma coisa, o meu produto do lado de cá. O meu produto, ó, ele também tem aqui uma agregação, né? De parâmetros. Então os meus parâmetros, eles agregam ao meu produto, eles adicionam coisas, atributos aqui ao meu produto, de forma que o meu produto existe ou existiria mesmo sem os parâmetros, beleza? Por isso que é a agregação. Já a minha promoção, olha aqui, ela precisa ter, né? Deixa eu apagar aqui para ficar melhor. Ela precisa ter aqui produtos, tá? Porque sem o produto aqui, a minha promoção não faz sentido, né? Eu preciso ter o produto. Tenho que ter. Vou fazer promoção do quê? Se eu não tiver aqui o produto. Bom, limpando um pouquinho aqui, a gente tem aqui como próximo step, né? Depois que a gente fez toda essa parte aqui de cadastro, agora nós temos aqui a parte do nosso cliente, tá? O que o nosso cliente vai fazer? Primeira coisa, ele vai acessar o site, ó. Ele acessa o site, tá? Que foi cadastrado anteriormente. Depois, qual que é a segunda coisa que ele faz? O nosso step 5 aqui. Ele faz ou cancela, ó, adesões. Adesões a quê? A um produto, tá? Que estava em uma promoção, né? Que está associado à promoção. Tem aqui uma composição com promoção. Então, nesse contexto, quando isso aqui acontece, né? O próximo step é decrementar aqui do nosso estoque. Que é o sétimo step, né? Ele decrementa ou incrementa do meu estoque. Ou seja, se ele fez uma adesão, ele vai decrementar do meu estoque. E se ele cancelou, desistiu, né? Que ele pode ter feito isso também, né? Ele pode ter desistido aqui da minha promoção, né? Saído da promoção. Ele cancelou aqui a minha promoção, né? A adesão dele. Aí, o que vai acontecer? Eu aumento o item no meu estoque. Então, percebe que aqui eu tenho um diagrama onde eu consigo ilustrar exatamente o que vai acontecer no meu negócio, ok? Eu tenho a relação toda entre os domínios. E, como eu falei aqui, eu gosto, né? De colocar esses números aqui para indicar a sequência das coisas. Um texto em cima. O mínimo possível de texto, tá? Quando é um diagrama de domínios. Isso é uma preferência minha, beleza? Se você quiser, você nem precisa colocar o número, nem a descrição. Mas, se você colocar, eu falo por experiência própria, enriquece bastante o seu diagrama. Ele vai ficar mais fácil de ser interpretado por todo mundo. E aí, agora eu queria saber de você. Você utiliza diagrama de domínios no seu dia a dia? Enxergou valor no que a gente explicou aqui para você? Caso positivo, também não esquece de deixar um like aqui para a gente, tá? Porque este like seu vai ajudar muito a gente a entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. E nos incentiva a fazer mais e mais conteúdos como esse. Tá bom? E eu encorajo você, a partir de agora, fazer diagramas de domínio antes de você começar a desenvolver. Isso vai dar para você uma outra dimensão. Você vai para uma outra esfera de nível profissional. No momento que você começar a projetar as suas soluções, a desenhar elas, principalmente no tocante ao negócio, onde é que o bicho pega mesmo, né? Se as regras de negócio não são atendidas, o que acaba acontecendo é que a solução, ela tem uma longevidade pequena. Ou se tem logo de cara ali muitos ajustes para se fazer, muitas reclamações, não é? Então quando a gente pensa no negócio e desenha, projeta bem o negócio, isso também nos abre horizontes para melhores práticas de programação, para escolha correta dos componentes arquiteturais e tudo mais. E para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou disponibilizar agora aqui para você, para você baixar, tá? Esse desenho que nós utilizamos, basta você apontar a câmera aqui do seu celular para esse QR Code, está aparecendo aqui no cantinho, tá? Esse QR Code aqui vai trazer você para esse diagrama, você vai poder utilizar ele como uma referência, como um exemplo para aplicar no seu dia a dia. Acho que agora sim eu sou digno do seu like, hein? Então não esquece dele para mim. E eu vou ficando por aqui, Arck. Um super abraço, até a próxima. Um super abraço, até a próxima. Um super abraço, até a próxima.